Atenção, tivemos um acidente violento, gravíssimo, hoje, no contorno norte aqui de Maringá. O motociclista bateu na traseira de um caminhão. A reportagem direto do local, Paola Moraes, coloca no ar. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã dessa quarta-feira. A colisão violenta de uma moto contra um caminhão foi registrada no contorno norte próximo à Avenida Morangueira. O impacto fez até com que partes da moto ficassem presas no para-choque do caminhão. Chegamos no local, pouco depois do ocorrido, um rapaz aí de Sarandi, ele seguia sentido Maringá pelo contorno norte. E aqui nesse local aqui, é um aclive, ele acabou coletindo na traseira de um caminhão. Esse caminhão, devido aqui a carga e o local que é de aclive, ele estava um pouco mais, estava na velocidade da via, estava a 80, e esse rapaz acabou coletindo na traseira dele. O motorista do caminhão, que preferiu não gravar entrevistas, prestou auxílio ao motociclista, que passou no teste do bafômetro. Ele estava dentro do limite da velocidade de 80 km por hora. Já o motociclista, um jovem de 21 anos, nem carteira de habilitação possui. Ele não é habilitado, né? Já tem algumas passagens pela polícia, né? Isso a gente apurou posteriormente. E aí a gente ainda vai apurar aí a manobra que ele fez, o porquê dele ter colidido na traseira com tanta violência. O rapaz teve ferimentos graves. Socorristas do corpo de bombeiros acreditam que ele tenha batido a cabeça contra a carroceria do caminhão. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano em Sarendi, com risco de perder a vida.